Vamos ver o first game dele. 11 kills. Não pina, viado. Não pina. Bote FPS, hein. Dançou. Caralho. Ah, mas sei lá. Tem agora... Tô vendo a cheatada aqui. Mur, que isso? Nossa, mano. Caralho, tá muito na caramba, velho. Pina nunca. Eles acabam da Cash Cup de ontem, cara. Tá jogando com... É esse mesmo, acho que é. Olha lá. Não tá cheatando, pô. O cara só é um monstro. Olha lá. Deu pouco dano. Acertou o pick. A mira de AR seguindo. Ele tá disfarçando, ele tá disfarçando, pelo menos. Mano, todo cara que cheata, tipo, o cara tem a mínima noção do jogo, velho. O cara é só é cuzão, mano. Engraçado. O cara só usa Sky. O cara só usa Sky. Foda-se. Caralho, mano. Vou ver até ele morrer agora. Nossa Senhora. Caralho, ele tem a mira muito boa, mano. Será que é covarde? Caralho, mano. Isso. Vai. 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 Vcerei. Vai. 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 Nossa! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Está na verdade agora! Caralho! Mano! Eu vou pedir o treino de mira dele! Eu vou pedir o treino de mira dele, viado! Ele é bom, mano! Ele é bom! Diferenciado! Toda vez que aparece alguém muito bom, fica falando que é hack! Pois é, viado! Nada a ver isso, mano! Eu acho que ele mata o cachorro louco nessa daqui! Caralho! Ixi! Caralho! Caralho! Viado! Ele deu um prediction muito pica, mano! Esse moleque é bom de verdade, velho! Caralho! O loot dele! Mano! Se ele não ganhar essa partida, quem sou eu? 89! Caralho! 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 Ele amassou o moleque com 50 de vida, mano! Ele é muito bom, velho! Caralho! Não pina, viado! Caralho! Não pina, viado! Caralho! Não pina, viado! O tracking dele, viado! Eita porra! O tracking desse moleque é diferenciado, mano! Olha o cachorro louco ali Caralho, amassou o Felipe Persa Cara, é muito bom, velho Ele é o melhor... Quem é esse cara? Ele é o... Acho que é o melhor BR do momento Ele, Fich L2, cachorro louco e Lux Tentou entrar na box do Fich L2 Fich não deixou Vou chamar ele pra jogar, então, mano Acho que ele não vai querer jogar com duro como eu, não Matou um, agora falta o cachorro louco Caralho, velho Que trek imperfeito, mano Tá porra Mano, porque não manda pra alguém da Epic e você é grande Mano, esses caras chitados, já foi tudo mandado pra Epic, viado Não adianta, mano Todo mundo já mandou Eu já mandei vários e não baniu nenhum também E acabou Pra que mandar, tá ligado? Se não vai banir Ah, o cara tava no aberto O cara é burro também É de boa matar sim, viado Caralho, caralho 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 Tu foi bagaçado, velho Eu sei que ele deu full piece A mecânica desse cara é absurda A noção de jogo dele também é muito boa Por que que ele usa, tipo Por que que ele usa hack, tá ligado? O moleque tem uma mecânica absurda Tá ligado? O moleque tem... Ele tem uma doção muito forte também, tá ligado? Ih, tá ligado? Nossa, viado O moleque é realmente muito bom, mano Ah, mas eu acho que é que, mano É aquele... Olha o nick do filho da puta também Olha o nick do filho da puta que ele vai matar também Caralho Caralho Mas o Wack também é muito burro, né, mano O que é isso? Ele tá levando a... A Excalibur Box 40 É o Speed Flow Morre, Speed Flow Lixo Amassado, Speed Flow Tá muito duro, irmão Morreu Morreu, agora morreu Tipo, a noção dele é muito boa, viado Mano A noção dele é muito boa O control dele é muito bom Tá ligado? O cara é perfeito, praticamente, mano Amassado, irmão Refresh Free Não curtiu a Heavy Nada, ela é ou não é não Kirito, pode ser Aí, ó Normal esse aqui Pegou o Refresh do Max Entrou na box Viu, porque o cara agachou Amassou, caralho, véi Olha É o DK É o Tony É o Calango É, tomaram o seu Caralho Caralho Amassou, mano É o C1 Ah, ele não mata o C1 Ele não consegue matar o C1 Ele não consegue matar o C1 C1 é o melhor do mundo Dropou o SMG fora Barroso e C1 na partida Vamos ver o que vai dar Oh my god 200 Caralho Tomou do Barroso 90 no Barroso Olha isso O Piss dele, viado Quem se carrega, miado Se cura, na real Dois martelos C1 morreu já Ele largou os Baia Nossa, morreu Nice, Barroso Amassou Amassou